Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se não faz mais Alguém me fez alguma coisa aqui atrás A.O. É difícil de decorar, ó, peraí, tudo é ele, ó, o que me escorra? Não, eu não fui escuro. Foi? Foi, tá. Aí, ó, é que ele precisa de decorar o seu nome. Soleta pra mim. A, E, I, O, U. Isso é menor, ó. Pronto. Peraí, separa aqui, ó. É, fica lá do lado dele. Aí, pronto. Não, não, não. Mais de papel e nem mais de papel. Não, não, não. Aqui, ó. Pô, você aí, ó. Não, não é aí, eu tô saindo do meu. Quem tá do meu? Por que que ele escolheu o nome? Pronto, pronto, pronto. Aqui, André, pra você eu não tenho alguma coisa, olha aí, sei lá. Alguma coisa. É você? Aqui, não tem mais, né? Eita, agora é um bonito. Foi, tá. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau. Tchau.